Na manhã desta quinta-feira, dia 12, o prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, do PSD, deu início a uma importante obra de pavimentação no bairro Geraldão. Serão realizados cerca de 5 mil metros de pavimentação na rua principal que liga o bairro Geraldão à Tânia. Centenas de moradores serão beneficiados com a grande obra. Olha, eu tô achando uma maravilha. É coisa dos céus. É um presente de Deus. Se esse prefeito é abençoado. Tão feliz. Eu tô fazendo 80 anos com a maior felicidade do mundo, desde que eu nasci. Rapaz, se nós távamos precisando aqui, era isso mesmo, que o prefeito atual não fez, né, o antigo. Ah, e esse atual que entrou agora, que tá ajudando nós aqui, botando esse pavimentamento, né, que precisa aqui desse calçamento e também aqui dentro da vila, né, que dizer que vai fazer. Se tem que terminar, vai fazer. O prefeito Agnello Santos, juntamente com secretários e vereadores municipais, estiveram presentes no início da obra, que está sendo realizada com recursos próprios do município. Estamos aqui hoje, iniciando mais uma obra. Dessa feita, aqui no bairro Geraldão, ligando até o bairro Tânia. Uma obra de fundamental importância para o nosso município. Uma obra no valor de um milhão e meio, com recursos próprios. E vamos melhorar sensivelmente a vida das pessoas, melhorar os bairros, valorizar os bairros. E é um sonho antigo dessa comunidade, né, uma comunidade com mais de 20 anos. E eu tô com certeza que nós estamos cumprindo nosso papel como gestor. E vamos, sem dúvida alguma, dar melhor qualidade de vida para as pessoas que moram aqui no bairro Geraldão. A obra tem previsão para ser concluída no dia 5 de abril de 2020. Via 41, na direção da notícia.